Mandando um beijo pra mamãe, olha isso gente Eu tô muito risonha gente, eu tô muito risonha Eu tô rindo pra câmera minha mãe Oh meu Deus minha mãe, olha Essa é a coisa mais linda da vida da minha mãe É princesa Mamãe tá aqui fazendo faxina hoje é sexta-feira E eu parei o meio da faxina pra poder dar mamadinho Peça garotinha, a maior roupa desse mundo E depois mamãe vai continuar Porque hoje o pessoal vem aqui pra casa Vai ter live no canal E vem a Débora e a Lourdes pra casa A gente vai comer pizza E aproveitar a sexta-noite Então deixa eu partir Terminar aqui o meu mamazinho Pra poder eu arrumar a casa Tô reclamando gente, eu tô reclamando Tá, beijo, tchau Olá, bom dia Essa semana é aniversário, mês-versário Da Alice de dois meses E o tema desse mês vai ser sereia Aí porque eu quero aproveitar uma roupinha que ela tem E eu tô fazendo assim, temática cada mês Aí, olha o resultado do meu cabelo Que eu lavei ontem Fica todo enrolado Esse aqui é meu cabelo natural Né, a pessoa começa a falar outras coisas nada a ver, né Enfim, eu tenho mais sereia Eu tô pesquisando aqui no Pinterest Algumas ideias Porque assim, eu não quero fazer festa Todo mês é só eu e Bruno Então assim, que eu não quero gastar Que eu não tenho dinheiro pra isso, né Não nasci rica e não tenho parceria Para bancar a minha festinha Olha só, gente, cada coisa linda Olha, cada ideia maravilhosa Mas eu não vou fazer essa coisa chique toda não Mas fica a dica pra quem vai fazer uma festinha mais elaborada De um ano, por exemplo Sempre que vocês quiserem pesquisar alguma coisa Vem no Pinterest, tá Lá e aproveita e me segue também Que eu também tenho perfil lá É tudo, é Curiosa Gil também, tá Olha só isso, que fácil Pãozinho de estrelinha com pão de forma Esse aqui eu vou fazer, muito fácil Piquei que já não é, né Já não é meus dotes culinários O bolo eu mandei fazer já Vai ser lindo Deixa eu ver se tem um modelo aqui Eu peguei um modelo aqui também Do mês que vem, que é junho Vai ser São João O bolo é mais ou menos isso aqui Eu acho que eu mandei fazer Tem uma sereinha em cima Muito lindo Olha as ideias Gente, olha isso Macarum com uma pérola Cada coisa maravilhosa Maravilhinda Queria dar uma festona com o tema assim Pra mim, né No caso Bom dia Hoje é sabadão Papai está fazendo a menina dormir Faz a técnica do ar Quem disse que é a vibração A vibração faz a criança dormir Ó, ontem eu tentei fazer uma live Quem me acompanha aqui sabe Que eu tentei fazer E ficou toda cagada Travava Não funcionou A situação não deu A live do Instagram Que eu fiz antes Um pouquinho Uns minutos antes Deu super certo Uma gente participou Quero até agradecer o povo aí E a do YouTube Ficou uma porcaria Mas é porque estava chovendo muito Como eu falei Mas é melhoria contínua Na próxima vai ficar melhor Isso aí Na próxima Já vai estar tudo certinho A gente vai melhorar Ó, eu quero mostrar pra vocês Ó, tá vendo ali Na televisão A Sky Tá travada Porque tá chovendo muito Hoje aqui também Então assim Trava Sky Trava internet Velox Que de Velox É Lentex, né Velox Trava tudo Então eu quero só Falar isso aqui Deixar aqui no vídeo E que eu até excluí Os vídeos da live Quem for procurar, né Porque ficou muito ruim Ficou muito travando Então assim O pessoal Ia perder a paciência de ver E eu quero só agradecer Quem participou E teve paciência De ficar com a gente lá Comigo e com a Débora E com a Elô também Que a Elô também Estava participando Eu vou deixar o canal Das meninas aqui embaixo No box de informações E teve paciência De participar com a gente Mesmo travando, tá gente Obrigadão pela força aí Beijo E bora acompanhar aí Mais um dia Prontinho Bom dia Hoje é domingo É dia das mães Hoje é mês versátil Da Alice também Mas o vlog do mês versátil Dela vai ser separado, tá Olha, ela já tomou banho Já tá linda e maravilhosa Dá pra mostrar o look dela, amor Vamos passear agora Ó, é um vestidinho muito lindo Tá de meia calça O sapato eu só boto depois Porque cai E ela já dormiu Ela tava dormindo Tomou banho Olha que o vestido tá todo Ela tava dormindo Acordou, tomou banho E dormiu de novo E eu já tô pronta Já tô aqui, ó De choker de novo Porque a pessoa só quer saber De usar isso aqui Já tô de bolsa preta Tô com vestido Preto Um tubinho Até o joelho E uma sapatilha De bico fino E fui Comemorar meu primeiro dia das mães Né, amor? Que isso, hein? Tá mó gata Obrigada, amor Obrigada Passei um reboquinho na cara E agora a gente tá indo Tá, gente? Então Beijocos Eu mostro pra vocês lá no restaurante A gente provavelmente Está indo pra almoçar No Coco Vilas Que é do sistema Coco Bambu, né? Só que é em Vilas E se tiver vaga Porque vai estar cheio de restaurante Meu filho vai ficar aqui, né, filho? Mamãe também ama você Você também é filatinho da mamãe E eu mostro pra vocês o restaurante Que a gente vai encontrar a Elu lá Ai, ai, fui Tchau O look do dia da Alice Olha que lindo O vestidinho, gente A gente vai comemorar o dia das mães Com a mamãe E que hoje é mês-versário dela Mas a roupa do mês-versário é outra, né, filha? Do tema do bolo Olha que lindo Tá toda amassada Porque ela dobra todinho a roupa No colo do pai Gente, restaurante dia das mães É fogo, né? Bruno foi ali, ó Nós já estamos aqui em frente Dá pra ver O Coco Vilas mudou o nome pra Camarão Vilas agora Deve ter desvinculado do Coco Bambu É, Bruno foi lá Ô, meu amor Tá chorando Bruno foi lá Botar o nome na lista de espera Porque dia das mães Atos comemorativos É péssimo pra restaurante, né? Vou mostrar lá pra vocês Ô, amor de Deus Eu vim dormindo o caminho todo Mãe, mas agora eu vou chorar Agora eu vou desligar Que eu vou dar uma madrinha Chegamos aqui no restaurante Porque ele tá comigo Eu vou procurar os ajuntes Elô Ribeiro Vou deixar o canal dela aqui embaixo Vocês entrem pra ver Que hoje teve vídeo novo Teve vídeo novo Olha a Sônia Que legal Olha a Sônia Depois de quanto tempo? Um mês, amiga Não, agora ela vai agotar Sabe por quê? Ela vai viajar de novo Vou viajar, gente Vou dar dicas De como preparar a mala De looks E é uma festa especial E é um lugar maravilhoso, né? Um não, né? Alguns lugares maravilhosos Então quantos? Quatro Quase Quase Fica no ar aí, né? Fica no ar Quatro lugares Segue lá, tá? Segue lá A Lua Ribeiro vai estar aqui embaixo O link pra quando ela viajar Vocês ficarem por dentro de tudo Agora nós vamos comer, né, amiga? Dia das mães Os meninos estão ali E a neném tá ali, ó E a nossa comida não chega Não chega E eu já comi um pastel de queijo Porque eu sou dessa Já detonou o pastel E a gente tá bebendo suco Pra enrolar Quando chegar o almoço O pratinho O pratinho básico O pratinho básico É gigantesco Esse vídeo eu não quero ficar O seu pratinho, amor O pratinho básico E o Lua cuidando da nele, olha Enquanto eu como Tá escuro, porque tá contra a luz Mas ela tá quietinha, ó E o Lua tá treinando Tô treinando Tá treinando Agora eu tô comendo minha comida Que está maravilhosa Os meninos tomando o Jú Chegou nessa sobremesa Isso aqui é uma cocadinha assada De fôlego com sorvete de creme Olha que lindo E o da Elu é um mousse Um chocolate E o Jú também pediu O mesmo que a gente Eu sou a louca do chocolate Elu é louca do chocolate Eu também Agora a gente sai do restaurante Veio aqui pra casa da Elu Ai, o Neném tá no quadro do papai Vamos filar a boia aqui agora Vamos filar a boia Mentira, ó Eu não vi a televisão aqui O Neném acorda adérrima Estou muito charmosa, mãe Oi Você vai tirar a foto? É E a prefeita Vou tirar a foto Porque a Elu vai bater foto minha agora Estamos aqui abastecendo o carro O Neném tá aqui Já troquei a roupa dela Já troquei a roupinha Porque ela tava agoniada Com aquele vestidinho Então eu troquei, né? E a gente tava assistindo o carro Então já vou encerrar o vlog Que a gente tá indo pra casa Pra chegar em casa Eu ainda vou agitar o mês-versário dela Então vocês acompanhem no outro vídeo também Ou antes Ou depois desse O mês-versário de dois meses da Alice Tá bom? Então obrigada por acompanhar a nossa semana Um beijo Não esqueça de clicar em gostei E se inscrever no canal Tá bom? Tchau!